Fala galera, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o WhatSpeaks. Então, será que o WhatSpeaks funciona? O WhatSpeaks vale a pena? O WhatSpeaks é realmente bom? E o mais importante, será que você vai conseguir tirar uma graninha extra com o WhatSpeaks? Será que ele realmente funciona? Não é mais uma dessas balelas e enganação por aí da internet? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar, para te contar toda a verdade sobre o WhatSpeaks, tá? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo. Presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar. Inclusive, eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com você, para não correr o risco de você acabar caindo no golpe, perdendo o seu dinheiro. Bom, antes de mais nada, o WhatSpeaks é vendido somente através do site oficial, tá? Então, tome bastante cuidado com cópias falsas que são vendidas na internet e não te entregam nada. Então, às vezes você acaba se confundindo, entrando em algum site, achando que é o site oficial, acaba efetuando sua compra, colocando seus dados pessoais, dados de cartão de crédito, e aí você não recebe absolutamente nada no seu e-mail, nenhum acesso, tá? Para te ajudar com isso, eu vou deixar o link do site oficial do WhatSpeaks aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para você conseguir fazer sua compra com total segurança, tá bom? Então, clica nesse link, você vai cair direto no site oficial, efetua sua compra, preenche seus dados, preenche o seu e-mail bem certinho, porque é por lá que você vai receber todo o seu acesso, todo o passo a passo, toda a explicação de como você vai utilizar esse aplicativo, tá bom? Mas pode ficar bem tranquilo com um aplicativo muito simples de utilizar. E afinal, o que é o WhatSpeaks? Então, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você deve ter visto aí algum famoso, influenciador ou alguma propaganda sobre o WhatSpeaks aí nas redes sociais. E o WhatSpeaks, gente, é muito simples, tá? Ele nada mais é do que um aplicativo que foi criado para que você consiga avaliar produtos e grandes empresas. Porque assim, gente, hoje em dia, todo mundo efetua compras pela internet, né? E essas empresas, elas querem sempre estar no topo. Então, para isso, elas precisam de pessoas reais, como eu, como você, avaliando ali seus produtos, suas marcas, para elas criarem uma base de dados, ter ali a preferência do público, ter as avaliações do público e, consequentemente, elas sempre venderem mais e lucrarem mais. Então, essa foi uma grande sacada que essas empresas tiveram. Em troca disso, né, você recebe um valor aí por cada avaliação que você faz. Mas é assim, gente, não pense, tá? Que você vai ficar rico aí fazendo avaliações utilizando o WhatSpeaks. Nada disso. O WhatSpeaks nada mais é do que um aplicativo para você ganhar uma graninha extra, tá? Então, se você está precisando daquela graninha ali para complementar aquele dinheirinho no final do mês, precisa de uma graninha para pagar alguma conta, então o WhatSpeaks, ele realmente pode te ajudar com isso. A única coisa que você vai precisar é de um celular com acesso à internet, tá? Então, ele funciona de boa e de qualquer celular, você pode fazer no seu tempinho livre. Quando você tiver um tempinho, você pega o seu celular e começa a fazer as suas avaliações para você conseguir tirar uma graninha extra aí no final do mês, tá bom? Então, é só isso. Não entre com expectativas que você vai ficar rico do dia para a noite, combinado? E no mais, é isso, gente. Não tem muito segredo, não tem muita enrolação. Então, se você quer entrar aí para o WhatSpeaks, quer fazer parte dessa comunidade, ganhar uma graninha extra, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tirado todas as suas dúvidas e você que já utiliza o WhatSpeaks, deixa aqui embaixo nos comentários para ajudar as demais pessoas quanto tempo você se dedica aí por dia e quanto você fatura no mês, combinado? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, 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 tchau.